A paz do Senhor, querido aluno, a paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Emílio Englein e estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 10. E nós vamos tratar de um assunto muito importante desse primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Só o Evangelho muda a cultura humana. Este é o título de nossa lição, a lição do dia 8 de março de 2020, a lição de número 10. O nosso textuário está inserido na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 9. A verdade prática em consequência do pecado. Não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Então hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, o poder do Evangelho sobre a cultura. A cultura que foi transtornada pelo pecado, pela queda do homem. Sempre o mesmo conselho de todas as aulas, nunca esqueça da leitura bíblica em classe. Ela fica em primeira de Paulo aos Tessalonicenses, do 1 até o 10, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Ok? Lembrando que o objetivo geral dessa lição, isso é, o fio de ouro que corre no centro da lição, é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. O Evangelho tem poder para isso, tá certo? Qual é os objetivos específicos de nossa lição? Definir a palavra ou definir o que é cultura. Descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Isto será tratado nesta lição. E mostrar que o Evangelho tem poder para transformar esta cultura iníqua. Ok? Pois então, vamos para o assunto da nossa lição. E aqui uma dica para os professores. É importante que você inicie a aula perguntando, claro, dependendo do tamanho da sua classe, dependendo do ambiente, você pode perguntar aos alunos, e isso não precisa se estender muito, procure ter controle da aula nesse momento, mas pergunte aos seus alunos o conceito de cultura, o que eles pensam e o que é cultura. Depois, lá no tópico 1, você vai ter o suporte da lição para respondê-los de forma sempre também bem precisa. Busque também em dicionários e busque algumas respostas que possam somar com o que você vai aplicar, tá certo? Nós podemos introduzir esta lição dizendo o seguinte, O ser humano foi atingido pelo pecado. Isso aconteceu e foi muito triste. Logo, suas ações, logo suas atitudes carregam uma herança negativa. Com isso, o pecado, e por causa do pecado, a cultura humana teve uma inclinação muito grande para o mal. A cultura humana começou a se deteriorar. Tudo aquilo que Deus queria que o homem cultivasse e fosse para a glória de Deus, começou a sair totalmente dos planos divinos. Entretanto, a Bíblia nos mostra e nos diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não importa se ele faz parte de uma cultura iníqua, se ele faz parte. Ele foi criado por Deus. Eis aí o objetivo do evangelho. Aí o evangelho vem para trazer ao ser humano o que podemos chamar de uma ressocialização. É interessante essa palavra. Ressocialização. Isto é, a partir do momento que o homem, e quando eu digo homem no sentido generalizado, é homem e mulher, vamos colocar então aqui o ser humano. A partir do momento que o ser humano conhece o evangelho de Jesus Cristo, aceita Cristo como salvador, ele passa a viver um novo ambiente na sociedade. Por isso é necessário o trabalho de discipulado. Esse trabalho que a igreja faz de ressocialização. Por quê? Trocou o bar pela igreja. Trocou o que mais? Trocou a água ardente que andava debaixo do braço pela fonte de água viva, que é a palavra de Deus. Ele agora não está mais nas jogatinas, nos bares, nem nas orgias. Ele agora tem um novo ambiente. Novo ambiente traz novas pessoas. Por isso, eu quero que você me entenda. O evangelho é capaz de mudar aqueles que você diz não tem mais solução. Entenda isso e nessa lição nós vamos começar já com o primeiro tópico. O primeiro tópico vem em forma de pergunta. É aqui que vai haver a definição. O que é cultura? A intenção de Deus era formar um homem e produzir uma cultura saudável. A intenção de Deus era que ele fizesse isso. Então, neste tópico nós veremos dois tipos de cultura. A cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. E é interessante a gente observar que quem hoje tem a cultura do povo de Deus sabe que já teve a cultura dos gentios. Se você lê a carta de Paulo aos efésios, ele sempre vai estar falando um antes e depois. Outrora éreis trevas. Hoje sois luz no Senhor. Éreis inimigos de Deus. Hoje, filhos da luz, amigos do Senhor. Você consegue entender? O evangelho faz isso. Primeiro, vamos definir cultura? Vamos lá. O subtópico de número um faz a pergunta. Ou melhor, coloca definição de cultura. Se você olhar na raiz da palavra cultura, você vai perceber que cultura vem de cultivar, de plantar para ser gerado. Logo, a gente entende que cultura de um povo é o que é construído ou plantado ao longo de um tempo. E vai se formando uma cultura ali. Eu trouxe uma definição importante aqui para o professor. A cultura possui aspectos tangíveis. Observe bem. Ela possui aspectos tangíveis, isso é, objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto, quanto também intangíveis, que seriam ideias, normas, comportamento, formas de religiosidade. É interessante a gente saber disso. E, com isso, eles vão estabelecendo valores. Valores que podem ser desejáveis ou indesejáveis. Há culturas que desenvolvem valores indesejáveis. E dentro da cultura há valores desejáveis, tais como a honestidade. E a gente conhece, em alguns países, histórias, como já ouvimos, da Suíça e tantos outros, que a cultura de honestidade é tão grande que não há erro no troco, não há erro no pagamento de contas. Você pode deixar a loja aberta, ninguém entra, ninguém rouba. Isto faz parte de uma cultura. O subtópico de número dois. A cultura dos gentios. A cultura dos gentios é caracterizada por ações que estão longe dos princípios divinos. Foi o que aconteceu na civilização pós-diluviana. Infelizmente, esqueceram os ensinos do patriarca Noé. Esqueceram toda aquela recomendação dada pelo patriarca e passaram-se a se afastar de Deus. Resultado? Uma cultura iníqua. Começaram a adorar a criatura. Começaram a se afastar de Deus. Nasceram costumes totalmente fora do padrão divino. E a antropologia atual, cultural, chega a apoiar esse tipo de ação. Totalmente contra os princípios de Deus, mas eles apoiam. A prostituição é apoiada. Aí a gente vê, em alguns países, o comércio de meninas para a prostituição. Homens casam com meninas de oito, nove anos. São entregues. E alguém diz assim, que absurdo. Eles dizem, é cultura. A palavra de Deus não aprova isso. Então, nós precisamos saber que há uma cultura do povo de Deus. Por isso que o subtópico de número 3 vem me tratar isso. A cultura do povo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 2ª de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que todos sejam aptos, plenamente preparados para toda boa obra. A palavra de Deus vem norteando o ser humano. Não importa o que a cultura estrangeira ou de um país dite. A palavra de Deus é a que vai nos nortear. Por isso, nós usamos a palavra de Deus para nos orientar. Ela é um manual de conduta do cristão. Nós precisamos saber disso. Nossas ações, palavras, reconhecimento, culto, crenças, costumes, são pautados pela palavra de Deus. Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte. Jesus se entregou para nos remir de toda iniquidade. Isso é, de toda cultura perversa. E fez o que? Purificou para si um povo seu especial e de boas obras. Boas obras. Boas obras. Nova forma de pensar. Nova forma de agir. Um povo zeloso. Que se tinha um costume ou um hábito apoiado por uma cultura iníqua. Agora é apoiado pela palavra de Deus na mudança de ação. Eu não faço mais. Outrora eu mentia. Paulo escreve aos gálatas falando isso. Chega a usar a palavra roupagem do velho homem. A cultura velha é aquela que vem trazendo a mentira. Então eu troco pela cultura divina. A verdade. A cultura iníqua é a cultura que fala palavrões e palavras torpes. Eu troco pela cultura do evangelho, da palavra de Deus, que transforma e diz. Agora não é mais palavras torpes. São palavras edificantes. Eu troco a ira e troco toda essa amargura por um coração bondoso e perdoador. É isto que o evangelho vem trazendo para todo ser humano. E aí a gente vai aprendendo. E alguém pergunta assim, tá, pastor ou professor, o cristão não pode se divertir? Sabe qual é a minha resposta? Com certeza pode. Pode se divertir? Pode descontrair? Com certeza. Só que escute só. Paulo diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E não me deixarei levar por nenhuma delas. É interessante a gente prestar atenção nisso. Faça. Divirta-se. E que esta diversão não venha ferir princípios divinos. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, procure ser medido pela palavra de Deus. Se o que você for fazer não fere a santidade de Deus e nem princípios divinos, faça. Mas antes de uma festa, antes de participar até de alguns encerramentos de empresa, onde envolve bebidas e festas e músicas mundanas, leia o que a palavra de Deus nos diz numa recomendação de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, façais ou façais outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Observe bem agora. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Você entendeu? Essa é a cultura do povo de Deus. Isso está em 1ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 31 ao 32. Vamos ao tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falando de uma cultura dominada pela iniquidade. Essa era a realidade. Com a queda do homem, tudo ficou transtornado. E não apenas a comunhão com Deus, mas a ação do homem depois disso, a cultura humana, ou seja, aquilo que o homem deveria cultivar, começou a cultivar coisas ruins. Era para ser apenas bons hábitos. Vieram os maus hábitos. E a cultura que era para ser de adoração a Deus, para convergir para Deus, virou-se contra Deus. O subtópico de número 1, do tópico 2, fala da cultura original. Na criação, tudo o que foi feito convergia para quem? Para Deus. Para o Criador. Afinal, a terra é do Senhor. Logo, não passamos de quê? De servos. Eu vou fazer o que glorifica Deus. Na cultura original, toda cultura produzia, e deveria ser assim, produzia um reflexo da glória do Criador. Que lindo isso. Que maravilhoso. Mas, entretanto, Aí a gente diz assim, entretanto, mais, portanto, porém, são sinônimos de uma conjunção adversativa. Isso é, a atitude do homem trouxe adversidade. E foram muitas. O pecado trouxe adversidades nessa cultura e a humanidade passou a trabalhar contra o seu Criador. Era para ser para a glória de Deus. Não foi. Olha uma verdade contida em Eclesiastes 7,29. Eis aqui o que tão somente achei, diz o sábio, que Deus fez o homem reto. Deus criou o homem reto. Porém, outra conjunção adversativa. Eles buscaram muitas astúcias. E aqui a gente aprende. Era para ser diferente. Infelizmente, não foi. Subtópico de número 2 vai tratar a cultura do homicídio. Se nós estamos falando de cultura mundana, após o pecado do homem começaram a surgir culturas. E parece que o homicídio foi inserido de uma forma tão rápida na sociedade. Após, a decadência não poderia ser diferente. Adão desobedece, traz prejuízos para sua família e para a humanidade e para sua descendência. Logo, o homicídio é inserido rapidamente na cultura humana. O Caim não se agrada do culto de Abel, se sente inferiorizado e aí o que ele faz? Mata seu irmão. Lameque vem depois, chega a fazer uma poesia do seu crime. Sim, Lameque mata dois e faz poema para comemorar. não é diferente nos nossos dias. Olha o que ele escreve, disse Lameque e as suas mulheres, outro erro, tratado mais à frente, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. se Caim é vingado sete vezes, Lameque será setenta e sete. Parece que nada lhe pesa, ele está se sentindo bem. Não foi diferente com Caim quando Deus pergunta, ele disse, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Indiferente, insensível. E isso virou cultura nos nossos dias. Hoje não é diferente, infelizmente hoje não é diferente. Alguns heróis ou alguns criminosos são tidos como heróis, fazem espetáculos. Sim, alguns se gabam na nossa terra, se não cumprir as ordens, a gente apaga. No nosso bairro, na nossa tribo, no nosso grupo, alguns vão para a internet com armas e ameaçam se gabam disso. Essa é a cultura do homicídio. Infelizmente, vídeos sanguinários, filmes sanguinários que os pais sentam com seus filhos para assistirem, videogames que incitam a violência e a morte, meninos de 5, 6, 7 anos jogando videogames, atirando, ah, mas é um jogo, mas aquilo vai alimentando o coração de uma criança à mente. Eu lembro-me quando um tempo atrás dava-se uma metralhadora de brinquedo na mão de um menino, era uma metralhadora de plástico, ok, mas aquilo ali incitava ele, porque a gente chegava na casa de alguém, um pastor e ia visitar, o menino ficava apontando a metralhadora para o pastor, revolve, e alguns meninos assim, mais pimentinhas, diziam, eu vou te dar um tiro, eu vou te atirar, eu vou te matar. O que é isso? Cultura do homicídio. Parece que se torna normal. Mulheres, jovens, estão fazendo aborto sem pesar em a consciência. Pare e pense, o estado que está no nosso mundo, o estado que está. vamos para o subtópico de número 3, a cultura do erotismo. Você sabia que o nosso país, o Brasil, está entre os quatro mais sensuais, mais eróticos do mundo? E a gente percebe isso pelas manifestações e os desfiles do carnaval, manifestações que incitam os sexos, insinuam os sexos, pela moda que se é lançada no país. No período pré-diluviano, antes do dilúvio, a humanidade vivia esta cultura. Essa é a geração que eu considero que também está vivendo antes do arrebatamento da igreja. O erotismo e violência. Lameque foi um mau exemplo, espalhou um mau exemplo matando dois homens, como também espalhou um mau exemplo de bigamia. Tinha duas mulheres, já começou fazendo, quebrando regras e princípios. O nosso tópico de número dois, ele tem pelo menos quatro subtópicos. Agora nós estamos no subtópico de número quatro. A cultura do consumo irrefreado ou desenfreado ou desequilibrado, descontrolado. Essa é a cultura. A cultura do consumo desenfreado. Tudo que estamos vendo é resultado da queda do homem. Não é diferente. Tudo que estamos vendo é resultado. Nada disso estaria acontecendo se o homem não transgredisse a lei de Deus. A expressão comiam, bebiam, davam-se em casamento era justamente a fotografia, o diagnóstico da geração daquela época. E aí eu pergunto para você, não estamos vivendo essa mesma época? Não estamos vivendo este mesmo quadro? Infelizmente sim. Infelizmente sim. A cada dia a gente vê pessoas que estão mais enterradas em suas ações. É um consumismo desenfreado. É gente endividada, compram, gastam e nunca estão satisfeitos. pessoas que estão envolvidas em tantas coisas à beira da falência, mas consumindo uma ansiedade tremenda. Mas há uma recomendação bíblica, há uma recomendação de Deus para quem está me ouvindo. Sejamos próvidos, precavidos, previdentes para não se tornar pródigos, empobrecidos, endividados, arruinados. Administre bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. Cuide daquilo. Seja fiel a Deus. Entregue ao Senhor o que pertence a Ele nas questões financeiras, seu dízimo, sua oferta, sua contribuição e administre o demais debaixo do temor do Senhor. Deus irá fazer milagres na sua vida. Vamos para o tópico de número três. Este é o último e ele contém três subtópicos. Jesus nasceu num contexto cultural, o segundo, o Evangelho transforma a cultura e os crentes de Corinto um exemplo de influência no Evangelho. É interessante isso. O Evangelho é o que? Boas novas. O Evangelho boas notícias. Isto é, ou seja, Jesus veio trazer uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Subtópico de número um. Ou melhor dizendo, subtópico de número um está dizendo, Jesus nasce num contexto cultural da época. Observe bem, ele nasce no meio de uma cultura tripla. Era cultura judaica? Era cultura romana? Era cultura grega? E ele nasce inserido ali no meio daquilo ali, ele está vivendo aquele momento. E é interessante isso. Ninguém consegue viver numa cultura sem ser inserido nela. Ele não consegue se isolar. ele precisa estar ali. Essas três culturas estavam ali. Porém, a mensagem de Jesus transformou muitos independente da cultura. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo escreve dizendo o seguinte, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e os abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então, ele está dizendo o seguinte, não importa se é romano, se é grego, se é judeu, não importa. Ouviu o evangelho, aceitou a Jesus, vai ter vida transformada. A unidade começa das raças quando aceitamos a Cristo como salvador. O segundo subtópio, o evangelho transforma a cultura. os segrenios. Fale isso, professor, com firmeza. Não mostre dúvidas. Ok? Romanos 1 e 16, Paulo escreve dizendo, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não poderemos salvar ou converter todo o mundo. Não. Não vamos conseguir salvar a todos, mas poderemos influenciar a muitos com a mensagem do evangelho. Muitos mesmo poderão ser influenciados. Paulo chega em Éfeso e havia um espírito maligno de idolatria, de magia e tantas coisas. Ele ensina, influencia de tal forma que ele consegue fazer com que muitas pessoas abandonem práticas pecaminosas como a magia, a adoração de imagens e tantas coisas. Quando Paulo chega em Atenas é tão forte a idolatria tantos altares que havia até um altar ao Deus desconhecido. Paulo aproveita-se daquela cultura para inserir o evangelho e ele é levado ao Areopago e ao transmitir a palavra de Deus houve pelo menos umas três reações ali. Uns ignoraram, fizeram assim com a mão, outros protelaram. Mais pra frente a gente escuta, mas uma coisa me alegra. Quando Paulo saía, Demetrios e outros procuraram ele e disseram, nós acreditamos em você. Nós acreditamos no que você anunciou. O que dizer disso? Vale a pena anunciar. Não importa a cultura em que você está inserido. Não importa onde você esteja. O evangelho de Deus é poderoso o suficiente para entrar, mudar vidas e transformar. vale a pena. Alguém será tocado pelas boas novas. Subtópico de número 3 e o último dessa lição. Nós vamos aprender os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. Havia em Corinto dois grandes templos pagãos lá. O templo de Afrodite, a deusa do amor, aonde os rituais eram feitos e era incluído o sexo, a imoralidade, e o templo do grande Deus Apolo, o Deus da música, do canto, da poesia e da beleza masculina. Envolvia imoralidade também. Paulo chega neste lugar, depara-se com toda esta imoralidade. Deus fala com ele dizendo que tem muito povo naquela cidade. Olhando assim, a princípio parece que era impossível, mas foi nesta cidade que Paulo conseguiu constituir a maior igreja de seu ministério. A igreja de Corinto foi uma igreja em que foi beneficiada com todos os dons espirituais. E é aqui que eu aprendo aquele versículo que diz aonde abundou o pecado superabundou a graça. Isso é maravilhoso. A conclusão de nossa lição nós vamos ler e você preste atenção. A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Nós temos um recurso e este recurso é poderoso. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1 e 8 que promessa é essa? Eu vou enviar sobre vocês poder serão cheios do Espírito Santo e depois de vocês serem cheios do Espírito Santo serão testemunhas em toda parte da terra em Jerusalém na Judéia Samaria e os confins da terra esta promessa se nós colocarmos isto em prática nós iremos influenciar e transformar vidas afinal quem somos nós? Sal da terra quem somos nós? Luz do mundo somente a igreja de Cristo reúne propriedades tão raras como estas capaz de abalar as estruturas deste mundo tão maligno lembre-se da promessa de Jesus a Pedro as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja portanto queridos encerro dizendo sejamos santos evangelizemos e façamos missões porque é ordem de Cristo nós podemos transformar a cultura da sociedade atual como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica Deus abençoe até a próxima lição e eu espero que você foi edificado não esqueça inscreva-se no canal dê o seu joinha ali participe isto também vai valorizar o nosso canal Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Deus abençoe 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 Deus abençoe